Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês um recebidos que eu ganhei da minha querida amiga Zaza, do canal Zaza da Silva Crochê. Ela mandou essa caixa aqui pra mim, repleta de peças, cada uma mais linda que a outra. Já usei uma delas no vídeo que eu gravei hoje também. Eu já abri, né? Eu abri, eu não aguentei, não. Então, eu vou mostrar pra vocês todas as peças e depois eu vou mostrar mais detalhado ainda, tá bom? Ó, ela mandou um suplaz aqui. As cores, as combinações que a Zaza usa nas peças dela me deixam encantada. É muito bom gosto. Um porta-coco. E a Zaza arrasa, né? Tô suspeita pra falar, porque é cada peça mais linda que a outra. Eu botei agora bastante suplaz pra mostrar em vídeo, quando eu gravar as minhas receitinhas. Colocar assim, ó, os pratos com os doces, os salgados. As comidinhas, tudo em cima desse suplaz. Olha, gente, que coisa mais linda! É lindo demais isso aqui. Esse aqui, ó, tem até brilho nas linhas, tá vendo? Lindo demais. E esse pano de prato com esse barrado aqui? Olha que grande! Olha o tamanho dele! E o barrado é a coisa mais linda do mundo! Olha, é muito capricho! E ó, que veio aqui! Coraçãozinho! E eu amo essa cor! Combina com a pastilha aqui da cozinha também, né? O laranja! Ó, que coisa mais fofa, gente! É muito lindo! Muito lindo! Olha, dá pra montar bastante mesa posta, né? Com essas peças. E é tudo cor variada, assim. Eu tô apaixonada! Quando chegou, já vi um monte de vezes isso aqui. Eu abria, guardava, dobrava. Olha isso aqui! A coisa mais linda que é! Isso daqui, esse ponto é tão lindo! Depois eu vou mostrar mais pra vocês de pertinho. Meu filho viu, pensou que foi feito numa máquina. Falei, foi não! Foi na mão abençoada da Zaza mesmo! É lindo demais! Gente, olha esse tom de verde! Que coisa mais linda com essa outra cor! Perfeito demais! Eu tô sem palavras! Deixa eu virar aqui, eu acho que esse é o acerto de vinho! Olha esse aqui! Que laranja mais lindo! Perfeito! Perfeito! Gente, ela mandou muita, muita peça! Esse aqui, gente! Eu já estreiei ele! Se eu estiver mostrando a caixa aqui, vocês já vão ver! Visto no outro vídeo! Esse aqui vai aparecer! Não vou nem falar! No vídeo do quê? Mas vocês vão saber que tá ali! E olha, pra finalizar, essa é a coisa mais linda do mundo, gente! Colocar um prato de sobremesa aqui! Ou uma travessinha, um copo! Aí, então, tá aqui as peças! Vou guardar aqui a caixinha! Eu vou mostrar agora aqui, de pertinho pra vocês, uma por uma! Esse porta-copos, coisa mais linda! Olha a perfeição, gente! Que coisa mais linda! Olha isso! É uma borboleta! Olha a lindeza de pertinho, gente! Olha a lindeza de pertinho, gente! Então, é isso, pessoal! Aqui estão as peças todas, né? Vocês viram aí, uma por uma! Tenho certeza que eu vou guardar elas aqui! Depois, vou tirar de novo! Vou estar olhando de novo! E ir estreando todas! Todas vão aparecer nos meus vídeos a partir de agora! Essa daqui já apareceu no vídeo anterior! Quem não assistiu ainda, volta lá que vocês vão ver! Foi uma sintonia nessa peça aqui, que é sem explicação, né? Só Deus mesmo pra saber! Eu tava com a receita aí pra fazer, que tem tudo a ver com essa cor! E a Zaza me manda! Essa peça aqui tinha que ser sua! Fiz pensando em você! Entendeu? E aí vocês vão entender, porque essa outra receita eu nem imaginava que eu ia fazer! Até então, quando ela me mandou falando que já tava fazendo essa toalhinha! Então, era pra ser! Era pra ela aparecer nessa outra receita aí mesmo! A anterior, né? O vídeo anterior a esse! E eu quero agradecer também a Zaza! Pela amizade! Pela força que ela tá dando aqui no meu canal! Pela consideração! Pelas palavras de apoio que ela sempre dá! É uma amiga, assim, que apareceu! Eu falei pra ela que ela é meu presentinho de Deus de 2023! Então, é isso! Eu vou parar, senão eu choro, que eu sou mole! Então, Zaza, muito obrigada, minha amiga! Já agradeci pra você várias vezes, né? Mentalmente, em oração, são todos os dias! Muito obrigada mesmo pela sua amizade! Por você ser uma pessoa tão especial! Conte comigo pro que você precisar! Você tá aqui, ó! E agora eu tô aqui com um presente seu, Que é uns pedacinhos de amor em cada peça aqui, né? Que veio pra mim! Eu falei pra você! Tô igual quando era criança que meus tios chegavam com o presentinho surpresa! Eu amo muito mesmo receber! Ainda mais das pessoas que mandam que eu sei que é de coração que tá mandando! E o seu sem palavras, tá bom? Um beijo grande pra vocês! Especial pra Zaza! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau! Oi, pessoal! Passando aqui nessas cenas extras pra pedir pra vocês que... Eu acho difícil não ter pessoas que não conhecem o canal da Zaza, né? Mas pros novatos aqui no YouTube que tão chegando e quiserem conhecer o canal da Zaza, Recomendo muito! É uma pessoa... Tudo de bom pra gente conhecer! Uma simpatia, tá bom? Beijo! Muito obrigada! Até o próximo vídeo! Tchau!